Jovens da Arquidiocese de Niterói se preparam para a JMJ, que será realizada de 1º a 6 de agosto em Lisboa, Portugal. Os detalhes com Ingrid Bianchini. Há menos de um mês para a Jornada Mundial da Juventude, que reunirá jovens do mundo inteiro, o padre Júlio César, responsável por um grupo da Arquidiocese de Niterói, vem contar como está a expectativa no seu coração e nos jovens também. Um tema, Maria levantou-se, partiu apressadamente, nós também nessa ansiedade boa estamos nos preparando para essa viagem, pedindo que a Virgem Santíssima possa nos acompanhar. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que o Espírito Santo será derramado, nós vamos experimentar essa grande alegria que vem do céu e vamos nos colocar a serviço juntamente com a Virgem Santíssima. Que Deus possa nos dar esse grande entusiasmo, o mesmo que estava contido no coração da Virgem Maria, quando recebeu a notícia que seria a mãe do Salvador e se pôs a caminho, apressadamente, à casa de Isabel e Zacarias, para ali abençoar com a presença do Senhor aquela família. Nós vamos viver essa experiência e estaremos também repletos do Espírito Santo nesse grande encontro de fé, tanto a nível paroquial quanto a nível arquidiocesano e teremos representações de todos os nossos vicariatos, vários sacerdotes presentes e vamos viver essa experiência junto com Santo Padre e o Papa Francisco. Roberta Xavier, peregrina da Arquidiocese, conta que mais de 100 jovens estarão participando desta edição da JMJ. São cerca de seis meses de preparação, com divulgação nas redes sociais, captação dos jovens, incentivando os jovens e conseguimos um grupo de cerca de 130 jovens da Arquidiocese que vão conosco para Portugal participar dessa jornada. Dentre essas 130 pessoas, cerca de 10 sacerdotes também vão estar conosco. E é uma alegria imensa, uma expectativa muito grande de poder participar de mais essa jornada. Já é a minha terceira jornada, eu participei da Jornada do Brasil e também do Panamá. E é uma experiência muito boa, né? A alegria dos jovens em poder participar, a ansiedade em chegar logo à hora e poder estar lá na presença do Papa Francisco. Ingrid Bianchini para a Rede Vida.